Rapaz, doutor, não me manda, cara. Doutor, pelo amor de Deus, doutor. Daqui a pouco o restaurador que vai demanhar. Não. Na cidade de hoje... É, tô andando! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. Que isso, doutor, velho. Olha isso, cara. Que isso, doutor. Que isso, doutor. Achei um pouco esquisito, tá bom? É, doutor, eu já vi, tu pode fazer qualquer coisa aí. Vamos lá, olha lá. E ai, pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, se liga nessas dicas que eu vou te dar sobre alguns cursos maneiros. Não se esqueça, me siga lá Olha aí pessoal, curso Game Make completo Para você que sonha em desenvolver qualquer jogo em 2D Utilizando uma das maiores M&M do mundo Onde grandes jogos publicados no mercado utilizaram dessa M&M Então esse é o momento de você colocar aquele jogo que está na sua mente E colocar em prova a sua criatividade Dá para fazer vários jogão Curso de Game Make completo E já que estamos falando de criar games Que tal você também criar aquela música para o seu jogo Game Music da Game Out School No Dinheiro com Games, é para você que gosta do mundo do games Link dos cursos na descrição logo abaixo Agora bora para o vídeo Então cara, não é hemorróida, eu sou mecânico Eu estava trabalhando e o carro me atropelou e eu ralei a bunda Tô com o lado todo esquerdo prejudicado Tá com o rabo esfolado É cara, primeira vez que eu me senti encurralado Que isso Caralho Eu estou brincando, ainda não é minha namorada não Que isso cara Soltou de chutei Jesus Rapaz Quanto que deu? Não é por nada não Que isso meu amigo? Nossa, perdão, perdão, perdão Ó, desculpe aí Mas eu vou ter que reparar a cueca Depois Rapaz Que que é isso? Ô meu Deus do céu Mas eu não Mulher de fases Oi amigo É como? Não Fala, é caixa, estúpido Ai Jesus amado Isso aqui é o raio X portado Caramba, os caras são da tecnologia É Passa doente, passa radiação pra todo mundo Mas foda É Foda-se ficar na sala lá protegendo, né? É, olha Você tá com uma luxação Que eu diria de corpo todo, tá? É Mas eu vou resolver, peraí Pode resolver aí pra eu Achei um pouco esquisito, tá bom? É, doutor, resolvendo Pode fazer qualquer coisa aí Vamos lá Olha lá Ô, combustível Quem mandou você gostar Não precisa trabalhar Se não a chefia me manda embora Ah, diretor Vamos ao senhor Por que o senhor Ter feito meus ouvidos sangrarem E não precisa pagar o concierge A gente vai causar Opa, 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 opa! Mas, Sérgio, tem como dar carona até a praça? Até onde? Até a praça ali! É que hoje parece que tá sem táxis aí por causa da briga que deu aí! E teve briga? Ih, rapaz, nem de conta a cidade tava o inferno na praça e teve tiroteio pra tudo encotelado aí! Você acredita nisso? Isso, conta essa fofoquinha aí! Cara, eu só sei que hoje eu mandei mais ou menos uns quatro carros de polícia pro seguro, pra você ter uma base! Tudo explodido, capotado... Eu troquei, acho que foi esse negócio de tiroteio e tudo mais... Eu devo ter trocado uns 15 pneus de polícia aí! E na praça, eu passei na praça aí, tinha um monte de gente desmaiada, cara! Foi uma guerra aí! Foi, coisa feio então! Foi, foi, foi! Foi uma hora e meia atrás, mais ou menos! E aí, se tu é mecânico, hein? Eu sou mecânico, parceiro! Foi, fechou! Fechou, obrigadão, viu, parceiro! Valeu, viu, tamo junto! Cuidado aí, que a cidade tá complicada aí! Boa, tranquilo! Valeu! Boa! Pera,i minha filha foi, que o cara ia dar certo! Vai! O que foi? Avia! Cana! fast! O que foi? Quero ir até aí! Fala! Cara, que susto, meu! Nossa, na hora que eu tava indo, meu! Ah, meu! Se ferrar, meu! Olha isso, meu! Uma hora depois... Duas horas depois... Fiquei puto da vida agora! Três horas depois... Eu já tava indo de base, cara! Pô, sacanagem! Seis horas e meia depois... Ai, ai, ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É, Michel, a dor no chão. Qualquer coisa que aconteça tá bem, né? Tá bem, meu querido? É, a gente não viu. Faz o seguinte, ó, você vai entrar nessa ambulância ali com o nosso querido médico Coringa ali, e ele vai te encaminhar até o hospital ali pro senhor receber atendimento, tá bom? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Pode ir pra lá. Imagina, imagina. Ai, 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 ai. Tá tudo doendo. Tá meio de porta aberta mesmo, aonde porta aberta mesmo. Rapaz, eu tô até com a pressão baixa, que aí eu tô com fome, meu Deus do céu. Caramba, isso aqui é caveirão, só vai pegando defunto. Atende a última aqui, a rio, por favor. Isso aqui por acaso é caveirão, só vai pegando defunto aí. Cala a boca. Cala a boca. Tô brincando. Não para aqui comigo. Tô brincando, minha vida. Eu acordei com a pressão baixa. Acordou com fome, pô? Acordei, cara. Quer comida estragada? Eu tenho comida aqui, mas tá estragada. Ai, não adianta, né? Tô brincando. Ai, calma aí, pai. Ai, tô muito curto. Tem a voz do Lula, mano. Vai pra uma outra ocorrência. Não, do Lula é a voz do Lula assim. Eu tô em táxi aqui, rapaz. Calma aí. Eu cortei o dedo e agora eu preciso mais trabalhar. Mentira, o Lula tá aqui, mano. Não. O Lula tá aqui. Ele tá falando que eu tinha a voz do Lula. Eu falei assim, a voz do Lula é desse jeito, hein? A voz do Lula é a voz do Lula assim. Companheiros e companheiras. Eu quero ir por cílios libanês. Eu não quero ir por cílios, não. Rapaz, doutor, não me manda lá. Doutor, pelo amor de Deus, doutor. Daqui a pouco o restator que vai desmaiar. Não. Na cidade de hoje, desmaiou. Meu Deus! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, Jesus! Que isso, Lutor, velho. Olha isso, cara. Mano. Dá licença aqui, vai, vai, vai. Que isso, Lutor? Bateu, tá ligado, hein? Caraca, moleque. Caralho, bateu. Espera aí, pessoal. Não! Ai, Jesus! Tão ferrado, né, amigo? Doutor, pelo amor de Deus, doutor. Daqui a pouco o restator que vai desmaiar. Não! Cara, hoje o dia tá atípico, viu? Não! Cara, a boca, você capotou, velho. Não, eu vou fazer chamada. Ah, não, meu... Ai! Ô, você bateu a cabeça no teto também, mano? Eu? É? Eu? Tade de cinto, graças a Deus, sabe o que eu faço? Nossa. Eu não acredito nisso, cara. O médico bateu logo no carro do cara. O cara desmaiou, mano. Mano do céu, cara. Eu ainda acreditava nisso. Não, pô. Não é Pix, não, pô. Eu tenho... Vamos lá, mano. Eu vou no meu carro, né, mano? Vai no seguro. Não, irmão. Não, irmão. Não pode, irmão. Não pode, irmão. Não pode, irmão. Sério mesmo. É, mas já tá vindo atrapalante, eles. Vamos levar vocês lá. Caramba, meu. Vai ter azar assim? Caraca, irmão. Sobe a água hoje, hein, mano. Papo reto. Amigo, você acredita que eu tava indo dormir? Você acredita nisso? Beco. O carro verde, eu tava indo fazer atendimento ali, né, Gabriel? Aí o carro verde velho milhão, mano. E eu ali na traseira. Olha. Eu sei. Ele tava dirigindo que nem louco. É mentira. Cara, hoje tá tenso. Papo reto. Vamos chamar aí, chefe. Vamos chamar. Eu vou mandar a chama ao japonês da federal pra prender você. Ai, mente. Ô, Leco, Leco. Ô, Gabriel. Faz a boa. Chama os mecânicos lá. Ah, é pra mim. E olha essa mecânica aí. Ai, cara. Vai lá. Ah. Ele falou que você viu o carro. Ah, vai chamar o carro lá. Entrem. Vai ficar foda. Não. Pelo amor de Deus. O que vai ter esse azar do lado assim? Não. Vai assim mesmo. Vamos. Ai, cara. Uma pergunta aqui, doutor. Onde eu tô com o cinto? O painel fica verde aqui e o vermelho. Vamos aí. Mete o cinto aí, pô. Mete o cinto aí. O painel ficou aqui na frente ali. Não. Doutor. Vai fugir o pneu da perua. Vai parar o carro. Vai parar. Meu Deus do céu. A cidade está um carro, velho. Médico barbeiro, mano. Não fui eu, não. Foi o caralho. Eu vou denunciar. Caraca. Quebrou. Eu sabia. Eu falei. Quebrou. Adeu, meu. Adeu, meu. Adeu, meu. Boca pra guinta, velho. Moleque. Mano, que resenha é essa, cara? Ah, não, meu. Doutor do carro pifô, chefe? Esse doutor é um crime. Ei, chefe. Doutor pifô? Pifô, pifô, pifô. Ah, então. Tão perto do hospital. Faz a boca, menino. Leva os cara lá. Eu levo. Manda aí, manda vir aqui. Doutor, a gente pode ir a pé pro hospital? Situação emergencial, né? Vem aqui. Doutor. Quer ser ele, quer ser ele. Eu vou a pé pro hospital. Pera aí. Me dá carona aí. Leco, leco tá vindo. Leco, leco tá vindo. Leco, leco tá vindo. Pera aí. Ai, ai. Vamo lá. Aí, ó. É um sequestro. Todo mundo de boca calada. Eu tô brincando. Não vou mais com aquele médico. Mas nem ferrando. Aí, imagina esse cara aqui do carro sequestra todo mundo. Aí, é mole. IH! Foi pra falar também. Fui. Pelo amor de Deus. Como? Opa. Opa. Parar ali atrás. Não, não. Eu vou sair daqui. Pelo amor de Deus. Sai fora, meu. Só que a pressão baixa. Nossa, vai. Nossa. Que... Que lástima, meu. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Ai. Médico Lazareto. Não quero ficar. Nunca mais com ele. Sabe aquela moça lá? Hum. Foi acho que é uma das primeiras pessoas que eu conheço. Doutora! Depois de muito bate-boca. Oh, doutor. Epa, epa, pera, 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 pera. Bora lá, viu? Pô, louco, rapaz. Muita gente presa. Tem que baixar. Tem que dar uma agachada. Tu vê esses bandidos, velho? Cê vi, rapaz. Tem marcha 2. Caramba, viu? Aqui dentro da... Rapaz, velho. Você tava dentro da ambulância também? Tava, mano. Caramba. Tava lá quando o carro bateu. Tá bem? O Coringa tava dirigindo aí. Tá tudo mesmo? Vamos lá. Então, vamos, doutor. Então, doutor. A gente tava na ambulância. A ambulância quase capotou. Tô que aguentando mesmo. Porque isso aí é uma falta de consideração para com o doente. Aí quando tava chegando aqui. Bateu no senhor aqui. Eu vi que bateu nele. Capotou o carro. O carro tá mais ruim de dois. Oi? Ah, pode atender. Pode atender aqui, peraí. Pode entrar na marca aqui, ó. E você pode estar aqui na marca. Cadê? Cadê aqui? 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 Cadê? 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 Tô louco, tanto doutor. Não vai ter azar assim. Lá na mecânica aí. Não. Essa daqui foi a pior pior. Vai ter azar assim. He Seu maluco! É assim, azarado assim, por causa do xixi da dele. Já vou até ir preparando a raid aqui, por que não é por de Deus, né? Que sacanagem! Véi! Vamo lá! E aí, tá melhorando? Ah, tá melhorando, doutor! Tá melhorando! Obrigado! Obrigado, viu? Tá aqui que tô até aqui. Vindem os likes aí. E vamos nessa! Vai! Vai! É, deve ter conteúdo, né? Tem que ver o lado bom. Fui! 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 Fui!